Todos podem ajudar, inclusive aqueles que estão em isolamento. Perder tempo, gente, ficar se lamentando não resolve nada. Aumenta só a depressão. Então os idosos que estão presos em casa e que têm noção de internet, de YouTube, de blogs, de como... WhatsApp, etc., podem ajudar demais, gente. Todos, sem exceção, podem ajudar desde as crianças, quando atingem um certo nível de compreensão, até os mais velhos. Evidentemente, quem está acima de certos limites da idade já fica impossível, mas... Vamos lá, gente. Vamos transformar o isolamento em uma lição de vida. E vida útil.